Música Fala nação, meu nome é Matheus Albino, sou goleiro, 27 anos, muito feliz, sou muito grato também por estar vestindo essa camisa, vamos em busca do nosso objetivo essa temporada, tenho certeza que vai ser um grande ano para nós. É duas semanas fortes de treinamento, a gente tem competições difíceis pela frente, competições de alto nível, de âmbito nacional, âmbito estadual, a equipe vem trabalhando muito bem para conquistar os objetivos do Botafogo nessa temporada, tenho certeza que vai ser um grande ano para nós.